Boa noite, senhores, novamente. Em nome da minha assessoria, Adriana e Isabela, eu quero cumprimentar todos os presentes aqui no plenário e também virtualmente. Bom, todos que me acompanham sabem que uma das principais bandeiras não é nem do meu mandato, é da minha vida, é educação. Um país, uma nação sem educação não consegue progresso. Então, venho aqui hoje fazer uma moção de homenagem a alguns alunos que foram medalhistas de um torneio que teve lá, de uma maratona de matemática que teve lá na Escola Domingos de Araújo. Vou pedir aí para o primeiro secretário, ou secretário da mesa, e fazer a leitura da moção. Moção 12, barra 2024. Dê aplauso a Caio de Souza Silva, Davi Lucas Sander Silva, Enzo Lacerda Melo e Ivan Silva de Oliveira Jr. pelas medalhas conquistadas na Olimpíada Mirim de Matemática no ano de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os alunos Caio de Souza Silva, Davi Lucas Sander Silva, Enzo Lacerda Melo e Ivan Silva de Oliveira Jr., todos com 10 anos de idade, participaram da Olimpíada Mirim, realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada no ano de 2023, pela EMEF professor Domingos de Araújo. Caio obteve a medalha de bronze, Davi Lucas foi contemplado com a medalha de prata, Enzo ganhou a medalha de bronze e, por fim, Ivan obteve a medalha de ouro. Com o incentivo dado pelos pais e pelos próprios esforços, esses alunos, prodígios, já entenderam a importância de valorizar os estudos. Afinal, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Que eles persistam em sua jornada na educação, trazendo muito orgulho aos familiares e à nossa cidade. Face ao exposto, submeto a apreciação dos nobres pais à presente moção de aplausos a Caio de Souza Silva, Davi Lucas Sander Silva, Enzo Lacerda Melo e Ivan Silva de Oliveira Jr., pelas medalhas conquistadas na Olimpíada Mirim de Matemática do ano de 2023, requerendo a publicação da presente moção de forma integral em diário oficial do município para necessária publicidade. Paulínia, 8 de fevereiro de 2024, vereador Hélder Pereira. Obrigado, secretário, pela leitura. Gostaria agora de parabenizar os pais. O pai do Caio, o Anderson, a Viviane, a irmã do Caio, a Gabi, a família aqui presente, o Cláudio, pai do Davi Luca, a Camila Chara também, mãe do Enzo, o Franklin não esteve presente, parabéns, Tamires, parabéns pela medalha aí e pela educação do seu filho, Ivanzinho. Gostaria também de ressaltar e fazer um pedido aqui para os governantes, principalmente do nosso município, cada vez mais pedir ao executivo investimento em educação, qualificação dos professores, equipamento, material, sala de aula. E reforçar mais uma vez os parabéns aos pais, porque a primeira e principal educação vem de casa. Quando os pais ensinam, educam os seus filhos em casa, o trabalho já chega a mais de 50%, um caminho andado aí nas escolas, facilitando aí o trabalho dos professores. Então, parabéns aí aos papais, parabéns aí aos alunos. Vocês não são o futuro do Brasil, vocês já são o presente e também o futuro do Brasil. Gostaria aí de uma salva de palmas aí para o Ivanzinho, o Enzo, o Davi Luca e o Caio. Bom, tem algumas indicações aqui, senhor presidente, que eu fiz ao executivo e vou comentá-las em um outro momento oportuno. Por hoje é só. Uma boa noite aí e muito obrigado. Deus abençoe a todos. Com as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a terceira sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira. Peço ao senhor secretário que informe a quantidade de indicações apresentadas nesta sessão. Senhor presidente, foram apresentadas 54 indicações, sendo três do vereador Helder Pereira, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 11 de 2024 do vereador Helder Pereira, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão paulinense ao padre Wagner Aparecido Ferreira. Com a palavra o vereador Helder Pereira. Senhor presidente, quero pedir o apoio dos colegas para esse projeto de decreto legislativo. O título de cidadão paulinense é muito merecido para o padre Wagner, que é lá da comunidade Belo Ramo, lá em cima, naquela região do Monte Alegre. O padre Wagner está aí na cidade há quase dez anos já, fazendo aí um excelente trabalho na questão da evangelização. É um homem verdadeiramente cumpridor do seu chamado, da sua missão. Então, há quase dez anos aí, o padre Wagner já deixou uma obra aqui na nossa cidade. Deixou não, porque ele ainda está aqui. Está deixando, está construindo aqui o seu papel e a sua missão. Então, eu vou deixar para falar mais do padre Wagner em um momento oportuno e peço aí o apoio dos companheiros aí para esse projeto. Boa noite. Muito obrigado. Requerimentos. Número 97, do vereador Helder Pereira. Requer informações ao Executivo sobre a pavimentação asfáltica da Avenida Luiz Gonzaga Ramalho, Rua 2 e adjacências no bairro João Aranha. Número 98, do vereador Helder Pereira. Requer informações ao Executivo sobre a limpeza da calçada e da área verde, além da reconstituição do alambrado na rua Jair Pigato e Pedro Pigato Filho, Jardim Planalto. Número 99, do vereador Helder Pereira. Requer informações ao Executivo sobre a conclusão da reforma na área do lazer do Pazete. Moções. Número 12, do vereador Helder Pereira. Dê aplausos a Caio de Souza Silva, Davi Luca, Sander Silva, Enzo Lacerda Melo e Ivan Silva de Oliveira Jr. pelas medalhas conquistadas na Olimpíada Mirim de Matemática no ano de 2023. Nada havendo mais a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da quarta sessão ordinária no dia 20 de fevereiro, terça-feira, às 17h30. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulina encerra os trabalhos desta sessão. Tenham todos uma boa noite. Agradeço. 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 Agradeço.